Que eu queria que tu trouxesse esse viés da tecnologia, né, porque o que que acontece? Hoje a gente tem um avanço e eu queria que tu trouxesse um pouco desse cenário também, a gente tem em pouco tempo um avanço significativo, em 10 anos, em 10 anos, numa década, o que mudou a medicina, né, e o que mudou com relação às abordagens. Eu sempre digo que a questão científica, né, que hoje a gente considera uma verdade absoluta, mas os estudos e as pesquisas mais aprofundadas vão derrubando essa... Ju, o que você está falando é fundamental. Eu vou te dizer o seguinte, há 40 anos atrás, quantas pessoas tinham depressão? Comparadas com hoje. Nem sabia falar. Praticamente depressão, não se sabia nem direito o que que era. Não se sabia o que que era, o que a pessoa tinha. Síndrome de pânico, isso começou como começou? Começou com essa enxurrada, com essa chegada de tecnologia. Porque nós temos que pensar o seguinte, nós somos seres humanos. Nós demoramos a idade média, que é chamada ali, a idade escura, mil anos, o ano 300, 400 até 1400. É um período de mil anos que praticamente não se sabe nada. Aí vem Gutenberg, que fabrica, começa a primeira bíblia, a tipografia, começa... Mas aí não é nada, aí vem a revolução industrial na Inglaterra, a máquina a vapor, já aquele negócio, né, o vapor, então o navio a vapor, trem a vapor. Carvão, lenha... Tudo isso aí, né, carvão, lenha. Mas agora, em últimos 30 anos, é impressionante. Mas o nosso cérebro está preparado para isso? Perfeito, é aí que eu queria chegar. Porque o que que acontece? Nós evoluímos em dispositivos, em ferramentas, né, que a gente vem descobrindo há milhares de anos, mas, biologicamente, ainda a gente não evoluiu, não acompanhou a mesma tecnologia. Pronto, Ju, é isso. E a gente tem que respeitar a nossa natureza. Exatamente. E nos... A gente fala muito hoje da questão, é... Ah, que a gente tem que ter um atendimento mais humano, que a gente tem que... A gente hoje está aprendendo a ser o que a gente nasceu para ser. Ser humano. Ser humano. E a gente está aprendendo a se conectar com as pessoas, que se desconectou por... Estamos ainda nos desconectando, né? As ferramentas são maravilhosas, a tecnologia vem a nosso favor, mas a gente tem que fazer o melhor uso delas. Não, hoje nós temos quantos amigos? Amigos é coisa para se guardar embaixo de sete chaves, né? Coisa assim, quero uma casa para... Para os meus amigos, meus livros. Isso era bonito, romântico, mas hoje o amigo é virtual. Então, nós estamos passando para algo que não se tem mais, que é aquilo que nós tínhamos, nós que somos um pouquinho mais de idade, nós tínhamos aquele contato, nós íamos num baile, nós íamos numa festa, nós íamos num aniversário. Hoje, ah, bom dia, boa tarde, a gente recebe de cem. Porque se tornou fútil. Eu penso assim. Eu penso que isso é muito... Onde que está realmente... Eu gosto de um abraço, eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de dizer aquilo que eu penso. Eu não preciso usar um meio eletrônico. Nós estamos esquecendo. O que me preocupa mais é a geração agora.